Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Professor Guilherme Wisnik, o tema de sua coluna de hoje vai ser sobre o avanço do autoritarismo no mundo? Exatamente, Márcia. O meu comentário hoje é de tom político e mais abrangente. Vou tentar fazer uma leitura rápida daquilo que eu acho que está acontecendo das tendências político-ideológicas para nós no mundo hoje. A gente percebe a reeleição de Putin, o avanço do autoritarismo de novo nos Estados Unidos, em vários países da Europa, na Itália, mesmo na França, na Alemanha. E, claro, isso tudo é muito preocupante. Mas, ao invés de ficarmos lamentando e tentando pensar as especificidades de cada lugar, quer dizer, é muito importante tentar entender o que há de geral. A gente tem uma substituição da esfera pública, que sempre foi política, por uma esfera midiática, muito mais afeita a distorções e a ódios. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma regressão do mundo laico num crescimento muito evidente, nas últimas décadas, da importância da religião invadindo a política. O Mike Davis já explicou isso muito bem no livro Planeta Favela, mostrando como o crescimento das favelas no mundo corresponde a esse movimento, e é uma certa desilusão do mundo político, quando a favela é uma espécie de lata de lixo da história, onde os deserdados do processo histórico são jogados quase que sem nenhuma perspectiva de emancipação, e encontram na religião essa tábua de salvação. Então, o que a gente percebe é um processo de desagregação geral, onde, de alguma maneira, a religião vem a ocupar o lugar que antes era da luta de classes. Quer dizer, ao invés de se pensar em coesão sindical e etc., predomina o empreendedorismo, a atitude individual, que é estimulada por esse raciocínio pentecostal de fundo protestante, e que leva a uma atomização das relações que encontram, na verdade, um amparo, um apoio mais comunitário nas igrejas. Politicamente, o centro perde espaço e as formas gerais de acordo e conciliação se desestruturam diante disso que vem se chamando há algum tempo de brasilianização do mundo, que é a terceira mundização do primeiro mundo, os bolsões de pobreza e de violência na Europa, nos Estados Unidos, de maneira a apontar rupturas muito profundas e um ressentimento muito grande que vai surgindo. Mas então, para onde isso nos leva, professor? Olha, a minha fala aqui hoje não é nem um pouco otimista. Eu estou tentando fazer uma análise fria e rápida, mas no sentido de que essa dinâmica destrutiva, esse ressentimento crescente, acompanhado de autoritarismo, ele responde, de certa maneira, a uma dinâmica destrutiva do capitalismo tardio que tem a ver com a substituição do trabalho pela automação. Cada vez mais haverá menos emprego no mundo, ninguém tem dúvida sobre isso. E há uma casta que controla a tecnologia e o poder que daí decorre, que se opõe e se desincompatibiliza de uma grande maioria que vai ficando alienada e refém de tudo isso. Então, que cresçam formas de ressentimento no mundo é mais ou menos lógico diante dessa questão. Então, os velhos acordos representados pelo centro, pela social-democracia, já não terão mais lugar nesse cenário cada vez mais destrutivo. Por isso é que as falas recentes e escritos do professor Vladimir Safatle, por exemplo, têm consciência dessa questão. Mostram que, diante da perda dessas formas de acordo, a única resposta possível é radicalizar as formas de dissenso contra as formas de pacto. E, por outro lado, o meu último comentário é que, não por acaso, diante de uma desilusão total com as formas políticas tal como elas foram conhecidas até hoje, cresça a influência radicalmente oposta das cosmovisões ameríndias, como aquelas professadas pelo Davi Kopenawa, por exemplo, que se baseiam numa forma radical de coletividade e que se opõem à febre da mercadoria, quer dizer. Num cenário como esse, o que resta a nós são opções radicais e não mais na crença de um pacto pelo meio que, embora funcione um pouco como a política atual do governo Lula, é uma espécie de tampão para um ressentimento e um autoritarismo que tende a crescer. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Márcia Vanza.